Música Olá, bom dia em Manaus, são 10 horas, eu sou Gabriela Moreno e o boletim em tempo desta quarta-feira já está no ar. A Polícia Federal está realizando uma operação de combate ao desvio de recursos e fraudes às licitações no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena em Manaus e Porto Velho. Ao todo serão cumpridos 41 mandados judiciais, expedidos pela Justiça e executados nos dois estados. O Ministério Público Federal identificou uma organização criminosa composta por empresários particulares e agentes públicos especializados em fraudar licitações e contratos. Mais detalhes, o resultado da operação você acompanha durante a nossa programação. E olha só, a paralisação de quase 100% da frota de ônibus programada para esta sexta-feira foi cancelada. A decisão foi durante uma reunião da categoria. Os detalhes com a repórter Meisha Piyama. Pois é, depois do anúncio feito de que na sexta-feira haveria uma paralisação de 100% da frota de ônibus, os vereadores da Comissão de Transporte se posicionaram contra o ato porque a população já estava preocupada com essa decisão. Por causa disso, dia 28, agora deste mês, foi marcada uma reunião entre o Sindicato dos Rodoviários e o Sindicato das Empresas para discutir as reivindicações dos trabalhadores. Portanto, na sexta-feira agora, dia 24 de maio, que estaria programada essa paralisação, está temporariamente cancelada. Eu volto com você aí no estúdio. Ontem, além da manifestação dos professores e dos servidores terceirizados da saúde, que você viu aqui no boletim, teve também protesto no Aeroporto Internacional de Manaus. Auditores da Receita Federal manifestaram contra uma emenda que restringe o trabalho da categoria no combate à corrupção. A cerca de 20 auditores fiscais da Receita Federal estiveram reunidos no saguão do desembarque do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em protesto contra a medida provisória 870 de 2019. Ela contém uma emenda que restringe o trabalho de combate à corrupção. Ela prevê que os auditores fiquem proibidos de investigar crimes, por exemplo, como corrupção e lavagem de dinheiro. E, inclusive, proíba o auditor, quando se vê frente a um crime desses, de avisar de imediato o Ministério Público. Com essa emenda, o auditor vai precisar de uma autorização judicial do Supremo Tribunal Federal para chegar ao Ministério Público e informar sobre um possível crime de corrupção. Eles querem que os parlamentares retirem essa emenda da MP. Este auditor fiscal, que atua há 24 anos, acredita que isso vai dificultar a comunicação com os órgãos competentes nas investigações. O presidente da República, hoje, tem falado, tem propagado que uma das metas deles é combater crimes, não só crimes tributários, mas outros crimes. O ato aconteceu simultaneamente em todo o Brasil e marca também o Dia Nacional contra a Mordaça. Uma grande quantidade de motos foram apreendidas durante uma operação no município de Parintins. Tadeu de Souza tem as informações. Gabriela, nós estamos aqui na terceira Delegacia Interativa de Polícia e veja como está o pátio da terceira DIP. Há um número muito grande de motos apreendidas nas últimas 24 horas. São motos utilizadas para assaltos, são motos cujos proprietários estavam praticando algum tipo de infração no trânsito, motos dirigidas por menores, enfim. Muitas dessas motos não tem sequer, nunca foram emplacadas. Portanto, fica muito difícil identificar quem é o dono. Quem nos dá mais detalhes é o José Maria Castro, a policial civil, que vai nos falar. Olha a grande quantidade de motos, José Maria. Essas motos, o que serão feitas? Bom, essas motos aqui todas têm procedimentos, né? Que vão passar por perícias para ver se a gente chega aos proprietários. Então, essas motos vão engatando aqui, digamos assim, na Delegacia. E as operações que estão sendo feitas na cidade estão aumentando o número de motos apreendidas aqui na Delegacia. Muito obrigado ao José Maria Castro. E falando em operação, neste final de semana deve ter muita novidade aqui pela terceira DIP. Volto com você aí no estúdio, Gabriela. Tá certo? Obrigada, Tadeu. Olha, é tempo de cheia e muitos animais se aproximam das casas em comunidades ribeirinhas. Um jacaré azul foi capturado e morto em Manacapuru. Sóstani Júnior traz os detalhes para a gente. Um jacaré azul foi capturado e morto por moradores de uma comunidade ribeirinha de Manacapuru depois de comer um cachorro e atacar uma moradora da localidade, que inclusive recebe o nome de Vila do Jacaré justamente por abrigar uma grande quantidade da espécie. Depois de morto, o animal foi colocado em exposição na comunidade. E não é à toa que a comunidade Vila do Jacaré tem esse nome. Vários ataques de jacarés já ocorreram no local. No ano passado, por exemplo, no dia 24 de outubro, um pescador, por pouco, não perdeu a vida. São 10 horas e 6 minutos. No próximo bloco, teve Olimpíada de Matemática para os alunos do Amazonas. E a equipe da TV em Tempo foi conferir os destaques regionais. É daqui a pouco.